Alô Boqueirão No dia 7 de outubro, em Lito Duval eu vou votar Com Lito vereador, Boqueirão vai melhorar Lito Duval é um jovem, honesto e trabalhador Que Boqueirão já conhece, vota pra vereador No dia 7 de outubro, em Lito Duval eu vou votar Com Lito vereador, Boqueirão vai melhorar Lito Duval é um jovem, honesto e trabalhador Que Boqueirão já conhece, vota pra vereador Lito Duval tem projetos, pra melhorar Boqueirão Com mais tecnologia, para a nossa irrigação Lito Duval é um jovem, honesto e trabalhador Que Boqueirão já conhece, vota pra vereador Lito Duval tem projetos, pra melhorar Boqueirão Com mais tecnologia, para a nossa irrigação 0, 0, 0, 0, nesta eleição Voto em Lito Duval, melhor opção Lito é o candidato, Boqueirão eu vou votar Voto com Lito Duval para vereador 0, 0, 0, nesta eleição Voto em Lito Duval, melhor opção Lito é o candidato, Boqueirão eu vou votar Voto com Lito Duval para vereador Coragem para mudar E sempre ao lado dos agricultores E os irrigantes da cidade do Boqueirão No dia 7 de outubro Em Lito Duval eu vou votar Com Lito vereador Boqueirão vai melhorar Lito Duval é um jovem, honesto e trabalhador Que Boqueirão já conhece, vota pra vereador No dia 7 de outubro Em Lito Duval eu vou votar Com Lito vereador Boqueirão vai melhorar Lito Duval é um jovem, honesto e trabalhador Que Boqueirão já conhece, vota pra vereador Lito Duval tem projetos pra melhorar Boqueirão, com mais tecnologia para a nossa irrigação Lito Duval é um jovem, honesto e trabalhador, que Boqueirão já conhece, vota pra verear Lito Duval tem projetos pra melhorar Boqueirão, com mais tecnologia para a nossa irrigação 0, 0, 0, nesta eleição, voto em Lito Duval a melhor opção Lito é o candidato que tu votou, voto com Lito Duval pra verear 0, 0, 0, nesta eleição, voto em Lito Duval a melhor opção Lito é o candidato que tu votou, voto com Lito Duval pra vereador Dia 7 de outubro, Boqueirão vai votar 0, 0, 0, 0, Lito Duval pra vereador Coragem para mudar, e sempre ao lado dos agricultores e os irrigantes da cidade do Boqueirão Coragem para mudar, e sempre ao lado dos agricultores e os irrigantes da cidade do Boqueirão Coragem para mudar, e sempre ao lado dos agricultores e os irrigantes da cidade do Boqueirão